Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou a praia dirigindo meu carro E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal E essa vez estamos aqui no Car Crush Simulator Esse minigame que temos que destruir os carros, né? Batida de carro E vamos aqui tentar quebrar, quebrar? Tanto faz, destruir nossos carros Eita, que isso cara? O cara apareceu do lado de cara crujando Vamos aqui então, ver vários mapas aqui e passar por desafios Vamos aqui, né? Nos desafiar aqui, claro galera Tentando aqui, porque tem vários mapinhas aqui, ó Cadê? Boto errado aqui Maps, olha só, temos 6 mapas total Porque uns aqui você vai sozinho, esse private aqui Outros aqui é com mais pessoas E deixa o like se você gostou desse vídeo aí, beleza? Seu like ajuda demais e empolga mais ainda o Mano Sparks aqui A trazer mais vídeos, galera Muito obrigado de verdade Bom, como são desafios, vamos aqui em cada mapa, galera Eu não vou customizar carro nem coisa nenhuma Customizar é basicamente você mudar a cor do carro e só Mais nada Então vou pegar aqui um carro que eu acho da hora Vou pegar aqui, esse carrinho aqui Beleza, acho que eu não tinha escolhido o mapa Tá de noite aqui Já vamos lá, galera, vamos aqui Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou aqui me desafiar dirigindo meu carro Beleza, nosso desafio aqui é desviar primeiro dos carros batidos E passar por aquele loop ali, ó Vamos lá tentar fazer esse loop aqui Peraí, música? Não, música Você tá na parte errada, a parte de empolgação Quando tiver no loop, música, não A música começou antes Beleza, vamos lá Passa aqui no loop Nossa senhora Acho que não deu, né, galera Acho que não deu Acho que eu fui um pouco errado Um pouquinho só Um pouquinho só Não, mas a gente Aqui a gente não desiste Vou pegar agora um outro carro Vou pegar esse daqui Eu acho que esse carro aqui vai Beleza, vamos lá Acelerando com tudo aqui Acelerando mesmo Acelerando Vamos lá, acelera Sparks Aí o caminhão ali tá bugado Peraí, o caminhão quer me desafiar Quer me desafiar aqui Que tá achando que vai Nossa senhora Meu Deus, carro de polícia Batida, não Ah, o que foi isso? Não, eu vou pintar o carro aqui Vai, flipa aí carro Flipa aí carro Vai, você consegue Carro, você consegue Aí, isso, isso Vai, força, força Isso, moleque Tá funcionando ainda Tá funcionando ainda Então vamos, então vamos Caraca, galera Que incrível essa batida E agora o carro ainda tá em pé aqui Vamos lá Passar aqui no desafio Do loop Ô, ô, ô Aí, chegou pro lado Vai, 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 vai Meu Deus Bom Incrível, cara Sensacional E agora vamos aqui subir o carro Porque a missão Que objetiva Saga o carro Ô, funciona ainda Funcionando ainda Tá, né Será que eu consigo voltar Aqui no loop ainda Vamos ver, vamos ver Vamos lá O carro tá um pouquinho mais devagar Mas eu acho que vai Acho que vai Vai, 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 vai Boa, boa, boa Não Ai, eu vou ter Que isso Não, não, não Beleza, né Capotou Peraí, vamos flipar o carro de novo Isso aí Boa Tá funcionando ainda Cara, o carro tá funcionando ainda Esse carro aqui Ele é incrível demais Só que eu vou sair dele, né Vou fazer isso aqui, ó Ah Tô brincando de cara Quando você aperta o 3 Ele é esse rag doll Que é tipo Um boneco, ó Vou pular e apertar o 3, ó Nossa senhora Caramba Ah, tem mais desafio Nesses lados É verdade Pra voltar Você apertar o R Que isso, boneco Ficando de casa da hora aí Vamos lá Vamos lá Vou pegar esse carro aqui de novo Que eu gostei dele E eu vou naqueles Peraí Eita, o carro do Tron ali, moleque Boa, boa Tem uns negócios aqui, ó Um desafio Ih, rapaz Complicou Como é que eu passo aqui agora? Nossa senhora Nossa Aqui é impossível Aqui é impossível No carro Você anda ou não? Fala que você anda ainda Isso, você anda ainda Eu acho que não anda não, hein Cara Eita Opa, opa, opa Caramba Tá muito bugado isso aqui Meu Deus Me bugou Me bugou Olha que é que eu tô Nossa senhora Olha isso Todo tremelique aqui, ó Olha o tremelique Bom Fica de pé, meu amigo Obrigado Vamos escolher um mapa diferente, né Eu vou nesse mapa aqui agora Vou pegar esse carrinho aqui, ó Esse carro aqui Como é coisa de jump Tem que ser um carro Que parece ser rápido Esse aqui me deu a minha cura ainda, ó Vamos lá Vamos lá Eita Nossa, não dá pra ver nada O carro é preto e vermelho Não, 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 não Uh, pior na casa própria Não, 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 não Descapota, gordo Ah, não Ah, ele é um Caramba Como é que chama isso aqui? É, tipo um liquidificador Olha isso aqui Passa direto Não bate nada, não Nossa, nossa Ah, foi quase Foi quase Hum, peraí Você joga então Naquele estilo, hein Eu perdi a perna Sofreu um acidente, galera Meu Deus Boné, eu fico com uma perna só Caramba, mas beleza Vamos lá De novo Vou pegar um carro diferente agora Vou pegar este carro aqui O carro da polícia Parece ser da hora pra fazer isso, hein Vamos lá Com uma perna só mesmo A gente só precisa acelerar o carro Não precisa esfrear Que cara Ah, que quebrou meu carro já Aí não, meus amigos Olha, já quebrou meu carro todo aqui E o cara pulou no carro ali Daí, sem capotar Vamos lá Agora vai Agora vai Vem agora Vem agora Vem Caramba Meu Deus Boa que você cai lá embaixo Caramba O importante é que eu tô vivo ainda Mesmo com uma perna só E eu cair aqui embaixo Caralho Tudo destruído aqui, galera Olha isso aqui em cima Ah, que isso Nossa Senhora Pneu na minha cara E aí, ô Jay Z Great Tudo bem com você? Como é que é sustentar uma pessoa Com uma perna só na sua cabeça? É, acho que ele Não gostou não, galera Eu vou de caminhão, então Eu tô ousado aqui agora Eu vou de caminhão Caminhão de entrega aqui, ó Vamos lá com tudo, caminhão Sem capotar, hein Não, 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 não Não capota não, gordo Peraí Controla, controla, controla Boa Ah, tá bom Deu certo Cai ali Vai, vai, vai Isso, isso Não bate nada não Nossa, não batei Nossa, só lá embaixo Que eu fui acertado Caramba Peraí, vamos flipar ele Tem como? Tem ela aí Nossa Ah, sacanagem, galera Como é que eu vou entregar as caixas agora? Bom, esse mapa é só isso Vamos aqui mudar de mapa de novo Ó, o Jaycee Great tá aqui agora Agora que eu tenho duas pernas Você consegue me levantar Ah, beleza Ele não gosta de mim, meu irmão Ele não gosta de mim mesmo, não Tudo tá explicado Isso aqui é um mapa tipo Aqueles pinball Que vai batendo um monte de coisa Olha só Olha isso aqui Meu Deus Meu Deus Não, já explodi Caramba É, rapaz Aí, não, não Aqui não Peraí, vamos voltar Não deu cesso aqui, não Tem mais pra cá, galera Nossa, não Nossa senhora Que isso Caramba Caraca Morri Eu morri, cara Eu morri, cara Ai, vamos com o tratorzinho Então, vamos ver se o trator Ele agora chega lá embaixo Caramba, galera Olha aquilo ali Vamos lá, cai de novo Eita, não Esquiva Nossa Meus amigos Esse mapa aqui É morte nascer Caramba Que isso O bruxo tá doido Morri Nossa senhora Eu morri de novo Olha isso aqui Cara, eu vou tentar Chegar vivo ali embaixo Não, não, não Tenho que tentar Chegar vivo aqui Vou descer aqui, minha filha Beleza Ó Ah, já explodiu ali Carro forte, hein Carro horroroso Isso sim Caramba Isso, ó Tô vivo ainda Vai, vai, vai Ai, tô vivo Tô vivão, cara Tô muito vivo Pô, galera Eu mudei de mapa aqui Estou no Traffic Jam E é o mapa mais jogado Então deve ser o mapa mais legal, né Que é o do Tráfego Tráfego É tráfego Tráfego é de droga Essas coisas assim Vamos ver se esse carrinho aqui Consegue sobreviver nesse Tráfego doido aqui Nossa senhora Eu não vou conseguir, não Vai, 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 vai Não, eu passei Moleque, eu passei Não, 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 não Não bate aqui, não Peraí Beleza, tô inteiro ainda Caramba, galera Nossa Ai Ah, otário Nossa, cara Meu carro funciona ainda E o seu O carro funciona ainda Só o cotoco do carro Que aí funciona Ah, o cara veio A maldade de bater, cara Ah, não funciona mais Não, galera Nossa, que sacanagem Eu vou com esse carro de novo Gostei dele Cara, foi perfeito Eu passei ali Depois eu ia voltar Passar de novo O cara bateu Ó, vamos lá, vamos lá Nossa, é muito rápido que eles vêm Passa, passa Passei, boa Peraí Não, 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 não Isso, boa, moleque Caramba Motorista aqui, como? Ah, não Nossa, a pecinha do carro velho Quase me pegou Ah, cara Tá muito fácil isso aqui, hein Beleza Não quebrou, tá ótimo Parece jovem aqui, hein Nossa Eita O boneco é forte Valeu, Hulk Falou, até mais Peraí, vem cá Não Caramba, eu bati no carinha Eu bati no carinha E não fui destruído, cara Pelos carros Ah, tá muito fácil isso aqui Eu vou dar contra a mão, então Nossa Agora pegou Caramba Agora me destruiu totalmente aqui, galera Olha isso Esse aqui vai ser mais fácil Dos carros ali me acertarem Mas tá muito escuro agora, hein Vamos lá, vamos lá Ai, tô vivo ainda, tô vivo ainda Tô vivo, peraí, tô vivo Valeu, valeu Tô vivo ainda, tô vivo ainda Nossa senhora Caramba Eita O que foi isso? Rapaz Vamos lá Eu bati no cara Eu bati no cara também Ai, caramba O vídeo chegou longe Tô vivo ainda Valeu, flipa o carro Flipa o carro Tamo vivo ainda Tamo vivo ainda Isso Não Nossa, agora já era Agora já era Aí Agora eu vou Agora eu vou Cara Meu Deus Que isso? Não, agora foi Tava todo mundo se batendo ali Mas nada vem pra cima de mim Vamos com o caminhão agora É aquele teste final, galera Aquele teste final Vamos lá Dá licença, amigo Ó o caminhão ali Foi, aquele caminhão rodou Eu vou passar direto Vou passar, vou passar Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Ufa, tô vivo, tô vivo Calma Vamos lá, amigo Vamos lá, amigo Nossa senhora Eu sou muito burro Eu sou burro Aquele pior que eu Ele bateu no carro Parado ali, ó Dá licença, gente Vamos lá Passei, passei Passei até pelo carinho Que tava ali no meio da rua Pra bloquear a gente Aquele sacana ali Fazer um desafio Eita, me errou, hein Eu quero tentar ir de ré, galera Se esse cara quer deixar, né Amigo, deixa eu tentar ir de ré aqui Será que vai? Será que vai? Vai, vai Ah, cara Eu passei de ré também, velho Vamos, 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 vamos Cara, tá muito fácil De passar isso aqui, velho Aí não Aí Não estou gostando Agora eu estou Desgostado da vida Vou pra Que Como assim? O cara me atirou? Tem como atirar? Caraca Eu vou ficar aqui Pra me explodir, galera É O caminhão é muito forte Não tem como explodir fácil, não Eu tô vivo ainda Olha aqui, ó O caminhão funciona Mas aqui dentro Eu tô preso, pelo visto Caraca Eu tô tudo bugado aqui Sai, sai Eita Me levou, me levou Não Peraí Eu vou ficar Ah, galera Eu tô preso no caminhão Aí sai Ih, tô careca Careca eu sempre fui aqui no jogo, né Eu tô sem minha touca É, eu vou ser a gente por aqui Bem Da hora Esse minigame Se você gostou do vídeo Deixa o gostei Deixa o seu like Que ajuda demais Se você não gostou Deixa o seu like também Porque ajuda demais E é isso, galera Muito obrigado a você que assistiu Um beijo Um abraço e até mais Fui